123 casos de sarampo foram registrados este ano. Pará, São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior parte. Na capital paulista, uma campanha de vacinação contra a doença quer imunizar quase 3 milhões de pessoas. Irene teve uma doença durante a infância que causou febre alta e manchas vermelhas na pele. Na época, o médico suspeitou de sarampo. Mesmo assim, ela decidiu tomar a vacina. É melhor se proteger. É rápido, não dói, então tem que fazer. A capital paulista teve 25 casos da doença apenas este ano. Por isso, está promovendo uma campanha de vacinação até o dia 12 de julho. A meta é imunizar cerca de 3 milhões de pessoas, principalmente quem tem entre 15 e 29 anos. É a faixa etária que ainda necessita de melhoria das coberturas vacinais. Então, solicitamos que as pessoas nessa faixa etária comparem a sua posição de mais próximo da sua casa. Em 2016, o Brasil chegou a receber um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de Erradicação do Sarampo em todo o território nacional. Só que, de lá para cá, houve a reintrodução do vírus por pessoas infectadas em outros países, como a Venezuela. No ano passado, o Brasil registrou mais de 10 mil casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados 123 casos de sarampo em 2019. O Pará concentra a maior parte dos casos, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. O sarampo, infelizmente, pode matar, principalmente quando acomete crianças pequenas, né, que não foram vacinadas, quando acomete imunodeprimidos, quem faz quimioterapia, radioterapia. Roberto não quis arriscar. Eu vi a divulgação sobre a epidemia, né, possível epidemia, então eu resolvi prevenir e já tomar a vacina para ficar tranquilo.